Dei a volta ao mundo Só não houve farinha fina na minha mesa Já do meio pro fim Bateu a saudade Quando dei por mim Estava chorando, estava cantando E dizendo assim Irará é meu jardim Irará é minha flor Irará é minha terra Irará é meu amor Irará é meu jardim Irará é minha flor Irará é minha terra Irará é meu amor Mas que terra é essa? Que gente boa Bandeu minha terra, não me deixa à toa Tenho fila harmônica, tenho pisadinha Tenho bomba, meu boi, tenho abuí Só não tenho ódio no meu coração Porque todo mundo aqui é meu irmão Irará é meu jardim Irará é minha flor Irará é minha terra Irará é meu amor Irará é meu jardim Irará é minha flor Irará é minha terra, irará é meu amor